Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base dos apertados porém produtivos E eu já queria começar esse episódio aqui já colocando as saunas para funcionar, mesmo que seja de uma maneira meio tosca Mas eu tive o trabalho de construir no episódio passado, então eu quero pelo menos botar isso aqui para funcionar Como é que eu vou fazer isso aqui então? Eu vou ter que remover toda a automação que eu criei Só vou deixar, acho que as luzes só Isso aqui não vai servir mais de nada agora, por quê? Porque não adianta eu fazer a bomba parar mais Não faz mais sentido a bomba parar Até que eles consertem isso, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um loop que vai manter esse vapor sempre esquentando Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar essas bombas daqui, deixa eu ver É, esse cano vai sair daqui, não precisa mais de retorno, não vai ter mais retorno O vapor vai ficar sempre girando aqui E no caso eu vou usar uma bomba só agora para repor, né? Não preciso mais de duas bombas para repor o vapor Desmontar essa bomba aqui e desmontar essa outra bomba Vamos lá, prioridade 10 disso aqui Isso aqui eu quero tirar todas essas estruturas daqui Aí beleza Vou fazer a bomba de aço aqui de novo E como é que ela vai funcionar agora? Ela vai funcionar aqui em cima Assim E o loop aqui a partir de agora Ele é radiador Pode ser Pode ser Só que não dentro do bloco adiabático, né? Se não Ele é assim Se for uma ponte ali, então na verdade ele é assim O radiador para reaquecer o vapor aqui Aqui vai uma ponte de gás Que a prioridade vai ser Do tubo E aqui, liga aqui É muito tosco isso, cara Tem que ficar girando o vapor dentro Não faz sentido nenhum E energia, né? Aí agora eu conecto aqui Conecto aqui E desconstruo Porque senão eles vão trocar o tubo para radiador E tá pronto Agora Tá feito o loop Sabe o que tá acontecendo aqui? Tá faltando vapor toda hora? Esse vapor aqui, ele tá resfriando Deixa eu secar esse cano aqui Tirar esse petróleo daqui É, petróleo bruto eu posso esvaziar Não tem onde construir Só se eu tirar Esse esvaziador aqui Mas é com o risco de deletar o gás Que tá aqui Formando aqui o Esqueminha aqui Pra manter o petróleo aqui dentro Acho que dá pra pôr aqui Botar um esvaziador de garrafa aqui Pra colocar todo o meu petróleo bruto Que tá engarrafado aqui Beleza Aí, pronto Infelizmente eu sou obrigado a fazer isso O que vai acontecer aqui agora? A bomba vai ficar puxando vapor Esse vapor vai ficar girando aqui E reaquecendo O tempo inteiro Tá vendo? Então a bomba vai parar de funcionar Assim que tiver um quilo por bloco Em toda essa tubulação aqui Tá? Se você quiser fazer as suas salas funcionarem Pelo menos até o momento Você vai ter que fazer dessa forma Né? Porque eu Queria fazer no episódio passado Mas infelizmente Dei de cara com um problema, né? Aí, ó Tá vendo? A bomba parou O petróleo O vapor vai voltar pra cá Tá? Ele vai subir a 150 Tá voltando a 145 Ou seja, ele tá Perdendo 5 graus aqui, ó No meio desse caminho aqui Tá perdendo Temperatura, né? Infelizmente não tem o que fazer Nesse sentido E aqui quando os duplicantes entrarem Nesse range aqui Já era Pronto, tá vendo? Eu não tô mais gastando energia Pra manter esse petróleo girando aqui Porque a bomba tá parada Ela só vai ligar quando for pra repor o vapor Agora eu mantenho o vapor quente E girando aqui Só que, né? Essa distância aqui Não é um bom negócio Onde seria interessante a sauna tá? Seria interessante a sauna tá Por aqui, assim, ó Ou aqui não tá as turbinas Quanto mais próximo do vapor ela tiver Melhor, né? Menos temperatura você vai tá perdendo Rapaz, quanto tem de vidro aqui dentro? Ah, tá tranquilo Só tem 25 toneladas só De vidro derretido aqui dentro Meu Deus Bom Infelizmente aqui no Sifad Eu vou ter um probleminha Ah, o problema é que eu não Calculei Por quê? O esquema do Sifad Ele funciona da esquerda pra direita Com essa bomba aqui Tá? Dá pra fazer o Sifad Com a... Da... Da direita pra esquerda Dá pra fazer Mas infelizmente tem que fazer Com a bomba de plástico E... E ela só puxa um quilo, né? É mais lento Mas infelizmente Eu vou ter que fazer assim Porque senão eu vou ter que ir lá pro outro lado E lá do outro lado não tem nada ainda Alguém vai coletar isso aqui? Deveria, né? E aí o que que eu vou ser obrigado a fazer agora? Eu vou ser obrigado a... Desmontar Por quê? O que acontece? Eu não consigo fazer... É... Resfriar essa bomba E fazer ela puxar o... O magma O esquema do Sifad Ele precisa que a... A nafta pingue Do lado direito dela Aqui em cima Pra que ela seja resfriada E pra que ela puxe o magma junto Tá? Eu posso pingar desse lado Ela vai funcionar do mesmo jeito Vai funcionar Mas ela não vai resfriar Esse é o problema aqui Ela não vai resfriar E... Mesmo que eu vá puxando essa bomba pra lá A única maneira de eu conseguir fazer o magma entrar por aqui por baixo Seria... Com pressão Puxando esse magma através da pressão E aí eu teria que entrar ali e construir algumas portas Teria que fazer um esqueminha de porta aqui Deixa eu ver... Eu consigo entrar por aqui Acho que eu consigo entrar... Mano, eu vou tentar fazer um... Vou tentar fazer uma loucura aqui Desconstrói esses dois blocos Desconstrói aqui Esse magma tá super pressurizado Não, ele não tá super pressurizado Esse magma aqui Eu consigo passar por aqui por baixo Hum... Pera aí Eu teria que tirar esse bloco Desmontar Pôr meu bloco aqui de volta Calma aí que eu tô tendo uma ideia É que eu estaria super pressurizando esse magma aqui embaixo, né Talvez... Quebre o bloco Vamos ver Tendo uma ideia Deixa eu dar uma olhada Como é que ficou o vapor lá O problema aqui é que eu não tô conseguindo Esquentar esse vapor o suficiente Eu tenho vapor armazenado aqui Só que essa porta só abre quando esse vapor aqui tá acima de uma certa temperatura Que no caso aqui é acima de 119, não, 120 Mas ele não tá chegando nem a isso Então esse vapor aqui não tá subindo Esse vapor tá quase água Tá quase água aqui Então, tipo, essas turbinas Elas já resfriaram praticamente o mapa inteiro Deixa eu escavar isso aqui Acho que eu já tinha escavado isso aqui Estranho Deja vu Vamos, gente Oh, para de trazer coisa pra cá, mano Vocês tão maluco Eu tô vendo que eles tão igual uns malucos descendo aqui Acabou trazendo um regolito pra cá 11 toneladas, não Coletar 24 toneladas, coletar Meu Deus Ah, não Cancelar coleta, não Nossa, eles trouxeram muito regolito pra cá Caramba Tá, vamos lá É, todos Eu vou tentar fazer uma loucura aqui Esse magma, ele não tá conectado com esse outro magma aqui Mas eu vou tentar descer Se eu conseguir puxar ele nessa reta aqui, ó Porque, infelizmente, esse neutrônio não deixa ele passar, né Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui Ah, ele já tá super pressurizado já aqui, ó Eu vou ter que deletar ele Como é que eu faço isso? Ele é diagonal Ainda bem que eu pus a tubulação aqui, né Olha, 3.360 quilos aqui O objetivo é deletar Que doideira Pra fazer um sifode Olha lá, já tá já Quebrando já aqui, ó Pronto, deletado Esse magma pode me atrapalhar? Acho que não Esse pouquinho aqui, não Então eu vou puxar aqui agora Olha o serviço que eu tô aprontando Como é que tá o foguete? Olha! Eu acho que são os últimos dados que eu tô indo buscar, né Deixa eu ver como é que tá a pesquisa É, são os últimos dados 386, falta 400 Tem quantos aqui na pesquisa? Tem zero? Então falta mais uma viagem Falta mais uma viagem Deixa eu ver Tem que tá carregando automático aqui, já Petróleo carregando Oxigênio Ah, é muito perfeito isso aqui, mano Muito perfeito, ó Já tá vindo aqui o oxigênio líquido Tá tudo no esquema Eu tenho mais um asteroide à disposição Pra pesquisa Pesquisei tudo Pesquisei tudo Pior que eu não tenho Caramba É, eu posso Eu tenho mais uma pesquisa em cada um desses 50 100 150 200 250 Eu nem preciso de tudo isso Eu vou ir nesse aqui de novo Aqui eu não consigo chegar com esse foguete Mesmo com combustível Mesmo com o oxigênio líquido Vou botar lá embaixo Eles não estão ouvindo pegar esse regolito aqui Agora que é pra ver eles não veem Então qual que é a minha ideia aqui Super pressurizar o petróleo Não, super pressurizar não Fazer o petróleo chegar até a bomba Com o sistema de portas Ou então Deixar o petróleo pingar de cima pra baixo E fazer o sifo de aqui Daí é loucura Não, aí é loucura demais Olha o tanto de magma que eu tenho aqui pra Pra deixar pingar E é muito arriscado Porque Se cair magma demais Já era Vai zoar meu esquema Não, vamos fazer com porta mesmo Vamos pro safe Aqui é besteira O que eu tô pensando aqui Pra quem não entendeu É fazer o sifo de aqui Nesse ponto E deixar tipo o magma pingar aqui Entendeu? Mas aí vai cair muito magma Cada abertura de porta vai cair muito magma Eu teria que fazer Tipo um Uma quedinha pro lado Pra controlar esse magma Mas pode ser que às vezes Caia mais, entendeu? Por causa da pressão É bom não arriscar Vamos lá Preciso de portas de aço Ixi, mas eu nem tenho tanto aço assim Preciso voltar a fabricar aço Acho melhor eu fazer aqui Porque aqui eu consigo construir por baixo Três portas são suficientes Se eu construir um bloco aqui Eles não conseguem passar É, não consegue Então aqui é um sistema de porta basicão Faz tanto tempo que eu não faço Que eu já nem lembro mais como faz Vou puxar mais pra cá Que senão eu não vou ter espaço Vou puxar pra cá Pega esse aço aqui 125 quilos de aço E se eu... Mano, não sei Eu tô tendo várias ideias Se eu super pressurizasse Esse magma E controlar Não dá, mano Eu não consigo controlar A abertura disso com uma porta E ele acabaria quebrando Esses blocos aqui Esses blocos não aguentariam a pressão Eu consigo super pressurizar esse magma Mas os blocos não aguentariam a pressão Esse bloco não aguentaria Aqui não aguentaria Eu teria que refazer tudo isso aqui Com porta Nossa, eu tô numa sinuca de bico aqui Peraí, vamos ver Eu preciso aqui de Buffer, buffer Na verdade é uma buffer aqui, né Buffer Buffer E a outra seria aqui Nossa, mas que posição horrível Que eu consegui arrumar aqui, viu O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eita, o que aconteceu aqui? Chumbo derretido Acho que eu trouxe chumbo pra cá sem querer O chumbo é mais denso, né? Ele fica abaixo do magma Então vamos lá Se a minha ideia é essa Então eu tenho que tirar essa parte aqui Mano, vocês não se preocupam não Que nem eu sei o que eu tô fazendo Aqui eu preciso que fique uma gota de magma Descortilha manual Como é que tá a temperatura? 1400 Aguenta até 1500 e pouco, né? O ferro Ok, aqui tá 1500 O mais quente de todos aqui do magma Tá 1556 Caramba, quanto fóssil ainda tem aqui Pra fabricar aço E atrás desse fóssil depois Mas no momento eu tô preocupado com isso aqui Vamos lá Se eu for fazer um esvaziador De botijões De tungstênio Aqui Certo? Então As portas vão Escotilha manual Aqui já tá no vácuo Eu poderia até usar Eu não tenho material pra isso, mano Vai ter que ser de vouframito mesmo Secar isso aqui Essa rocha igne aqui Ela pode me atrapalhar Sim Esse material todo Que tá aqui, na verdade Pode vir a me atrapalhar Esse magma aqui Eu garanto Fazendo isso aqui Não, aqui não pode ser uma porta, né? Aqui tem que ser só um bloquinho Só Não entendi Ele tinha que estar um bloco pra cima ainda Então vou ter que ter um bloco aqui Mas aí eu não consigo passar depois Teria que ser uma porta Que aí eu consigo passar pela porta E depois ela fecha de novo E aqui vai um bloco Tem que isolar essa parte Pro magma não escoar pra cá Mas aqui pode ser bloco normal Mas tanto faz Um pouquinho de magma Aqui não vai me matar, não E aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar Dois líquidos aqui Eu tenho quanto de chumbo derretido disponível? Cadê líquido? Chumbo derretido Eu tenho 11 toneladas de chumbo derretido disponível Por que que eu preciso desse chumbo derretido aqui? Porque eu preciso jogar dois gases aqui Nossa, mano Eu tô enrolado Aqui vai ficar magma Gás aqui, gás aqui O problema é se o gás passar pra cá Pode acontecer? Pode pela quantidade Grande de magma Então não é por aqui o esquema, mano Essa porta tá certa Essa aqui que tá errada Nossa, que dificuldade De fazer isso aqui Só porque tá do lado errado Mas aqui é muita mecânica Muita mecânica envolvida nisso aqui O esvaziador de botijão Ele tem que ficar um degrau mais alto Do que o ponto onde o magma vai escorrer Então ele tem que ficar aqui, ó Vamos lá Vamos fazer isso direito Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esqueci de trancar a porta Estragou tudo? Não estragou Provavelmente eu consigo Só esqueci de trancar aqui Mas poderia ter evitado Com certeza Mas o magma vai acabar virando rocha ígnea de novo Poderia ter evitado com certeza Era só ter trancado essas duas portas aqui Né, Marcelo? Parabéns Bom Ok, vamos lá Voltando aqui Esvaziador de botijões Uma porta aqui pra segurar o gás Outra porta aqui pra segurar o outro gás É esse ponto aqui que eu tenho que abrir Depois Se eu conseguir desconstruir isso aqui o mais rápido possível Eu preciso de uma porta que seja Manipulável Vamos ver Isso aqui Agora sim pode dar ruim Agora Não, não, não Não é aqui Não é aqui o ponto Quanto mais pra trás for melhor Eu tenho que controlar o Eu tenho que controlar o fluxo a partir daqui mais ou menos Agora sim Agora tem tudo pra dar ruim Vamos ver Quem é que vai aprontar esse serviço Quero só ver quem é Vai ser o cidadão Vai Carolina Quero só ver Ok Até que ela foi bem Até que ela foi bem Só não pode, né Resfriar esse magma aqui A ponto de mais não vai não Tem muito aqui Beleza Aqui Agora Eu preciso de um controle De pressão Então aqui são cabos De tungstênio Ou de aço Tanto faz Que ele vai controlar A pressão Que vai chegar aqui E aqui eu preciso de um sensor hídrico De tungstênio também De preferência Cuidado aqui com esse sensor aqui Ele vai abrir a porta De alegre aqui Tá começando a ficar interessante isso aqui agora Agora tá começando a fazer um pouco mais de sentido Calma Você não pode ficar ligado não É... Quando tiver acima de 500 Pra ficar desligado Não Eu falei desligado Aí Agora sim Agora eu faço Os blocos aqui De obsidiana E vou Dando prioridade De um por um aqui Essa porta aqui Pode ser Voltar a ser prioridade nove Mano Tá vendo É isso que eu falo Vamos lá Um de cada vez Por que que eu não posso botar direto aqui Se eu colocar direto aqui E entrar muito líquido aqui O que que vai acontecer O... O gás que tá aqui Ele vai subir Se eu colocar nessa ponta aqui O gás vai acabar subindo Ele vai Vai ser expulso pra cima E aí se entrar gás aqui em cima Aqui já era Né mano Acabar com o meu sistema Próximo aqui E aqui eu poderia até finalizar com uma porta Eu não sei se esse bloco vai Ele não vai quebrar Porque Tem três camadas pra cá E três camadas pra cá Então ele não vai quebrar Três camadas Não quebra Pressão nenhuma De líquido Agora o que que eu tenho que fazer Eu tenho que deixar entrar Uma quantidade de magma aqui Que faça um airlock aqui E outro aqui embaixo Só que antes Eu vou remover Esse material que tá aqui Que ele vai me atrapalhar Vou remover todo esse material aqui Prioridade 10 Vem trabalhar meu povo Ficou aço aqui ó Acho que eu consigo remover também Nessa distância aqui Acho que eu consigo pegar Mano eles continuam trazendo O regolito pra cá Pronto quero ver Que vocês não vão pegar lá embaixo Agora De onde eles estão trazendo? Eu coloquei coletar né? É coletar somente Mano esses duplicantes Tão completamente maluco Oi gente É aqui ó Obrigado Vou até que enfim Caramba Quanto mais material Tirar daqui Melhor vai ser Pro meu sistema Isso aqui eu nunca mais Entro aqui Pelo menos por um bom tempo Nunca mais não né Pelo menos por um bom tempo Eu não entro mais aqui Bom beleza Vamos continuar esse sistema Aqui no próximo episódio Porque senão vai ficar longo demais Mas aqui basicamente É só esperar limpar E depois fazer um Airlock de magma Aqui e aqui Tá? E aí eu posso liberar dois Dois gases aqui Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Infelizmente eu fiquei mais tempo pensando Do que fazendo Mas agora já tá resolvido A gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo